Fala cambada, aqui é o Lioovski e hoje, galera, nós iremos jogar mais um episódio de Rhyme. No episódio passado, nós tivemos que ativar um moinho, onde o moinho deu uma fumaça estranha que conseguiu dar um raio na cabeça do pássaro gigante. Esse que está pousando. Esse mesmo. Então, hoje nós continuaremos nossa aventura ativando o segundo moinho. Então, bora pra nossa gameplay. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, belezinha? Assim você não perde nenhum episódio de Rhyme. Beleza? Bora pra gameplay. Do exato lugar onde paramos no último episódio. Pelo que eu entendi, a gente tem que ir lá daquele outro lado pra ativar aquele moinho. E liberar as nuvens ali, ó. Tá soltando um raio lá dentro. É isso que deu o primeiro raio no primeiro moinho. Só que como que a gente vai até lá? Acho que eu ia ter que atravessar esse riozão aqui, esse mar, né, na verdade. Então, bora. Uh, mas ele ataca a gente? Ah, dá pra gente ir por baixo. Tem umas bolhas aqui. É, as bolhas é de ar pra gente. Vou seguir esse caminho aqui. Fase de água. Quem gosta de fase de água aí? Eu não sou muito bom, mas... Tamo bem. Vou adentrar aqui. Tá bem escuro, né, mano? Ah, tem um... Uma luz ali. Tamo, eu acho, que no caminho correto. Beleza? Ah, tem uma chave ali, hein? Vamos a gente pegar ela. Sobe. Mas aqui sobe. Vai. Boa. E aí? Não. Do outro lado, moço. Aê. Vai, garoto. Pula. Boa. Pula mais um. Decide. Aí. Beleza. Chegou, galera. Pra cá mesmo? Ah, conseguimos. Eu acho. É, conseguimos. Ih, quase caiu. Mas tamo bem, tamo bem. Pegamos uma chave. Não sei o que abre, mas pegamos. Vou embora daqui, então. Vamos ver os outros lugares daqui desse... Mar. Consegui as bolhas. Bonito o mar, né? Pelo menos o fundo do mar. É. A gente veio por aqui mesmo. Bom, a gente percebeu que o pássaro gigantesco... Não ataca a gente embaixo d'água, né? Tem outra construção aqui. Sai, peixinho. Será que tem outra chave aqui? Beleza. Ai, não é. Achei que fosse um buraco. Tô no mal refogado, por favor. Ah, tem outra entrada de luz ali. Foda. Ali. Lugarzinho pra colocar duas chaves. Duas chaves! Eu só tô com uma. É, beleza. Agora tem que procurar outro. Ué, mas lá não tinha duas chaves. Só tinha uma, né? O que tem pra cá? Aí eu vou seguir as bolhas novamente e tem outro lugar ali. Pegando o arzinho pra gente não morrer. Cara, tem que ter outra bolha aqui, né, mano? Senão a gente vai morrer. Ah. Tem. Tem outra bolha. Tá suave. Beleza. Ah, a gente precisa virar aquela plataforma ali, né? Ah, entendi. Tem que ir lá no desenho e gritar. Boa. Aí ele mira pra gente e libera a ponte. Aí sim, hein. Vai. Aê. Tamo bem, hein. Pegamos as duas chaves. Vamos sair daqui agora. No mesmo lugar? Tô perdido. Vamos pegar um ar. E por aqui. Agonia, né? Quase de água dá uma agonia, mano. Pô, nem vou explorar esse lugar aqui porque eu acho que provavelmente não vai ter nada. Só pra terminar essa missão a gente sai daqui, né? Quer dizer, não sei. Vamos ver. Se o jogo mandar a gente ficar dentro d'água, a gente vai ter que ficar. É cheio de água viva lá atrás. Vai, garoto. Pra cá. Beleza. Nossa segunda chave. Muito fácil. Acesso ao segundo moinho. Uma portinha. Um. Enigma de sombra. Esses é legal, hein. Mas é difícil pra caramba. O que que é isso? Ah, tá. Bora. Não, não. Pega. Eu tenho que tampar os dois, é isso? Caramba, difícil. Caramba, difícil. Agora dar um berrão aqui, já é? Puta, tinha mais um. Ah, esse dá pra minha sombra mesmo. Nossa, mas eu vou ter que sair correndo, é isso? Deixa eu dar água. Vai, mais um enigma de sombra ali, hein. Mas esse deve ser fácil, pode esse bagulho aqui, ó. Pelo menos lá no começo era fácil fazer. Vamos ver agora, né. Eu preciso arrastar alguma coisa, né. É estátua? Tem outro bagulho de água ali, ó. Mas é que o passarão vai me pegar? Vai, olha. Ah, não ficou vermelho, não. Eu que grilhei a toa. Nossa, vai sim. Ele vai perder a gente. É? Ah, dá pra subir aqui, ó. Vai rápido. Vai rápido. Estão protegidos, hein. Que saco, mano. Ele tá toda hora aqui. Ele tá mais bravo com a gente agora, né. Aqui, ó. Já vai liberar outra... Nuvem negra. Boa. Pera lá, o que que tem? Pera olhar. Tem nada. Mas a gente jogou aquele bagulho lá embaixo. Então dá pra gente arrastar. Liberamos uma nuvem e conseguimos esse breguenete aqui. E aí? O que a gente fez? Nós fizemos uma fonte de luz. É isso? Vamos com a sombra da estátua. Beleza. É, encheu d'água. Entendi. Na água, o bichão não pega a gente. Então a gente consegue andar por aqui. É isso? É, a gente tem que mergulhar. Ele aí mergulhando, ele não consegue pegar a gente. Entendi. Mas ele tá muito bravo com a gente. Opa, tem um negócio aqui. Não vai. Vamos liberar a segunda nuvem. Acho que já vai dar um raio nele. Segundo raio. Caraca, velho. Beleza. Liberamos o segundo moinho. Tem alguma coisa aqui pra gente? A gente tem que conseguir itens. Aqui não sobe. É, não tem. Bom, tem ali. Dá pra gente pular. Beleza. É isso? É isso. Vamos dar uma vasculhada aqui, né? Só pra gente... Pra gente não encontrar alguma coisa. É um calango. Uma gaivota aqui. Pra cá. Sobe. Bom, acho que não tem muita coisa pra gente aqui, não. Eu acho. É, não tem. Agora. O que era pra vim aqui mesmo? Ah, a gente tá bem perto de onde a gente... De onde a gente mergulhou. Tô meio curioso, então. Vamos dar uma olhada, velho. Chega, Ivota. Cai já na água. Nem deu tempo de ver. Vambora. Tem uns raios pra lá. Bom, agora, pelo menos, ele não ataca a gente, né? Até agora ele já tá ferido de novo. Ui! Pega! Ok. Bom, a gente veio daqui, né? Um não. Tô me lembrando desse local aqui, não. Eita. Tá cheio dos carinha do mal ali, hein, mano. Só a curiosidade. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, pra cá não tem nada, né? Vambora. E aí, meus irmãos, posso passar aí? Cara de neon. O que vocês estão cochichando? Tô escutando. Opa! Tem um solzinho aqui. E aí, meu irmão? É. Eu vou mergulhar aqui. Tinha nada? Ah, esses lugares sempre tem alguma coisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quebramos tudo. Pedaço de pizza a gente achou. Aí, mais um. Boa. Guarda. Fica esperto nesses lugarzinhos aqui, ó. Que sempre tem algum item. Para de cochichar que eu tô escutando você falar, sussurrando aí. É. Beleza. Onde a gente vai? Para arriba? Perdido. A gente tá voltando tudo, né? Para crescer o caminho mesmo? Acho que sim, né? E aí, ó. E aí? Cara, eles encaram a gente. Não tá nem aí. Beleza. Eu gosto de ter que ir lá no terceiro moinho. É isso? Então, vamos lá. Será que estamos no caminho correto? Acho que sim, né? Só falta aquele grandão, ó. Vamos com a travessas. Por ali, ó. Fedeu o Fire, hein, cara. O Fire sumiu. Passamos. 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 É pra ser ruim, moleque. É pra acender. Hã? Passa cair aqui. Beleza. Olha o B.O. Uh! Nossa, ainda bem que eu pulei. Quero um buracão. Bruda, moleque. Boa. Caramba, tá bem escuro. Não tem pra ver nada. Nossa, quase caí. Beleza. Mais um pedacinho de pizza aqui. E aí, e agora? Vou pra lá, né? Tô perdido. Tô perdido. Saímos? Saímos? Não? Nossa, outro lugar aqui, hein. Boa, então a gente continua aqui do próximo episódio. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Assim você será sempre avisado de quando eu for lançar um vídeo novo. Principalmente da nossa série de Rhyme, beleza? Curta e compartilhe esse vídeo. Me segue lá no Instagram. Falou, tamo junto. E fiquem bem.